É, a gente não sabia, né? Boa noite a você, Gui, boa noite a todos, já somos aí mais de 1.300 simultâneos, obrigado aí pela audiência, acho que, claro, ninguém tá satisfeito, mas eu vou começar com dois questionamentos. Primeiro, quero que você me ajude. A partida de hoje era, qual o número de partida do jogador que foi expulso? Quarta, Hugo Moura. Quarta partida do Hugo Moura. A partida de hoje, o Vasco é obrigado a comprá-lo. Que empréstimo é esse? Absurdo. Quatro jogos. É um contrato muito mal feito. E, por outro lado, o que o Vasco já comprou, que é o João Vitor, será que tem bônus? Por isso que ele não é titular no Vasco. Vou estender a minha pergunta fazendo uma terceira pergunta, pra gente começar já com tudo, né? Por que três zagueiros em Fortaleza e hoje a volta dos dois zagueiros? Por que eu tô falando isso? Porque o Vasco melhorou muito quando o João Vitor entrou, ele fez uma partida excelente. Vasco ainda necessita de goleadores, né? De jogadores com capacidade de fazer o gol. Porque se tivesse esse jogador em campo, além do Verrete, o Vasco teria conseguido, pelo menos, chegar ao empate. Então, falta muita coisa, mas já são cinco rodadas e o Vasco continua na zona de rebaixamento. O problema principal, antes a gente vai falar muito do jogo, tá? Já tô vendo a galera perguntando sobre os jogadores, etc., criticando alguns. A gente vai tentar colocar o máximo possível vocês pra participar com a gente, tá? Deixando o like e se inscrevendo no canal. O que mais preocupa, Edmundo, eu acho que todo torcedor deve concordar com isso, é a gente não ter uma perspectiva de melhora, né? Eu acho que perder o Atlético Paranaense em Curitiba é algo que a maioria, provavelmente, dos clubes, eu vou perder lá, né? Vai ter jogos, vão ter tropeços, mas lá é sempre muito difícil, tá? Vinte e poucos jogos invictos lá, etc., né? Mas a gente não vê, cara, uma melhora. Por exemplo, eu vou botar lá, presta atenção nessa, cara, é assustador, tá? Do primeiro tempo, tá? As estatísticas do Sofa Score. Olha isso aqui, cara. 64% da aposta de bola para o Atlético Paranaense, 13 finalizações a gol contra zero do Vasco. Finalizações no gol, 3, pra fora, 7, bloqueadas, 3. E o Vasco, 0, 0, 0, 0. É um absurdo isso, cara. A gente vê um primeiro tempo ridículo do Vasco da Gama, assim como foi contra Fortaleza, só que lá deu sorte, teve milagres do Léo Jardim, a trave ajudou e hoje a trave também ajudou pra não tomar uma goleada no primeiro tempo, né? Então, acho que, cara, não é possível isso. É, o volume de jogo do Atlético Paranaense jogando em casa é gigantesco, principalmente no início do jogo. Por isso que eu perguntei o porquê de apenas dois zagueiros, com a entrada do Hugo Moura. Será que era porque era obrigatório a compra? Isso me leva a crer que quem faz esses acordos tem algum benefício. Não é possível, gente, porque era muito natural que o Vasco repetisse uma formação com três zagueiros. E o Vasco melhorou quando isso aconteceu, parece, claro, mais fechadinho. O Atlético também diminuiu o seu ritmo, porque vem de uma maratona, de jogos cansativos e de resultados ruins, né? Os dois últimos foi uma derrota para o Ipiranga de Erechim, um empate contra o Juventude fora, uma derrota na Libertadores. Então, assim, o Atlético também estava assustado quando o Vasco melhorou. Mas isso não justifica a equipe do Vasco entrar com uma formação normal, né? Num 4-3-3, com jogadores fora de forma, com a expulsão. Enfim, sei lá, eu vou tentar me apegar ao momento bom, né? O momento bom foi o segundo tempo que o Vasco fechadinho, mesmo sem muita alternativa, explorava bem alguns contra-ataques, chegou até a marcar com o Verrete, mas em condição de impedimento. Mas o segundo tempo deu uma alguma esperança de que o Vasco pode ter melhores resultados. Principalmente porque no próximo jogo, não sei se vai estar o calorão que está fazendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas até porque o time que o Vasco vai encarar, Vitória da Bahia, ele está acostumado com o calor também, né? Não será um problema para ambos. Mas o adversário é um adversário que está pior do que o Vasco na tabela de classificação. Então, dá para acreditar que o Vasco pode conquistar um resultado melhor. Eu até vou colocar aqui para vocês também, porque eu achei muito interessante um tweet, né, Edmundo, do Pedroza, que já participou aqui, é um excelente jornalista, né? E, cara, eu achei muito interessante, porque ele coloca o seguinte, ó. Cadê? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada junto, ó. Eu achei muito interessante esse tweet dele. É o caso do Vasco, que é para ser exemplo no capítulo o que não deve fazer ao administrar um clube. Aí ele bota os tópicos. Mais de 150 milhões de reais em compra de jogadores em 23. Brigou para não cair até o último jogo. Formou um time com uma espinha dorsal em 23, né, segundo semestre. Era só preencher as lacunas e saídas naturais. Mais de 120 milhões de reais de compra de jogadores em 24. Vai brigar para não cair de novo. Formou um time pior que de 2023. Não tem o técnico, não tem patrocínio máster, não tem programa decente de sócio-torcedor. Mas, pelo menos, o Vasco Saf está atacando a dívida e tornando o clube autossustentável, né? Não. O balanço do clube mostra que o time está longe de andar com as próprias pernas. Adivinha por quê? Porque ninguém entende nada sobre futebol dentro do Vasco. Ninguém. Cara, eu achei um tweet forte do Pedrosa, mas muito coerente, Edmundo, né? Você concorda com ele? É, 100% coerente e muito lúcido. O Pedrosa é um dos melhores jornalistas, né? Me parecia que ele estava inclinado a apoiar o Asaf do Vasco, né? Principalmente em alguns momentos, em algumas declarações. Mas ele me parece ser neutro nessa discussão. e está falando a mais pura verdade. Coisas que nós vínhamos falando aqui desde o início... Você foi o primeiro. Você foi o primeiro, eu acho. ...da entrada desses americanos aí, dessa Sáfia no clube de regatas Vasco da Gama. O principal de um clube de futebol, gente, é ganhar títulos. Isso é, os clubes no Brasil, pelo menos no Brasil, são sem fim lucrativos. Então, se você não tem que ter lucro financeiro, você precisa ganhar títulos. Ah, as administrações foram ruins, levaram o Vasco ao caos, a 700 milhões de dívidas impagáveis nesse momento. E aí veio uma empresa que disse, né? Que enganou o torcedor vascaíno, dizendo que pagaria todas as dívidas, que a compra seria de 1.400, 700 para pagar a dívida e 700 milhões para investimento em futebol. As duas coisas são mentirosas, porque nessas duas janelas, ou três janelas, o Vasco mais vendeu do que comprou. Quando você fala que você investiu 100 milhões e esquece de dizer que você faturou 190, é porque você quer só mostrar o seu lado positivo. E as contratações foram muito ruins e muito duvidosas, muito duvidosas, muito duvidosas, muito duvidosas. Você ter a obrigação de comprar um atleta depois de quatro partidas, isso é para enganar bobo. Como eu não sou bobo, né? Para mim, ninguém vai dizer que não tem coisa errada aí. Não tem angu nesse caroço. É, e lembrando que são quatro jogos, né? Não precisa nem jogar, só quatro jogos relacionados. O jogador foi relacionado a quatro jogos, é obrigação de compra. É mais absurdo ainda. Quatro jogos só de você jogar, entrar em campo, já é ridículo. Você fala, não, já compra logo, né? É mais fácil você jogar, é comprar de uma vez o atleta, tá? Que, aliás, é um dos principais. Eu vou colocar até superchat aqui, muita gente conosco. Peço mais uma vez like, inscrição no canal. O Hugo Moura, o Tovo Cabral, mandou o Hugo Moura por mim, não pegava nem a camisa do treino, mas... Assim, eu vou falar uma coisa. A hora que aconteceu a expulsão, eu estava até conversando com o Cláudio. O Cláudio é um cara sensacional. E eu sempre troco ideia de Vasco com ele no WhatsApp durante as partidas. E eu estava com a cabeça quente, eu falei uma coisa para ele. Eu falei, cara, já manda embora já o cara. Dispensa ele, tchau, obrigado. Mas eu sei que não é assim. Mas agora, Edmundo, o que ele fez, cara, não só o erro. Errar, todo mundo erra, beleza. Ele pegou, tocou a bola, recuou a bola de uma forma ridícula. E aí, cara, ele escolhe fazer aquela falta que era óbvia a expulsão dele. Não era melhor ele deixar um contra um o Léo Jardim, mesmo que o Vasco tomasse o gol. Mas, cara, ficaria com 11 contra 11 a partida inteira e teria um pouquinho mais chance, né, cara? Errou muito o Hugo Moura nos 15 minutos do primeiro tempo, né? É, eu não sei se 11 contra 11... Porque o Vasco era pior quando tinha 11 contra 11. Eu não sei se no 11 contra 11 o Vasco ia ter um resultado melhor. Mas eu acho que dava para acreditar no goleiro, dava para acreditar que o Vasco poderia virar, tendo 11 jogadores em campo. Mas eu confesso que eu não entendo o porquê da mudança. Se deu certo na última quarta-feira, tudo bem que era jogo eliminatório, um jogo de Copa do Brasil, eu não entendo as decisões. Agora, o que eu gosto é que o Vasco tem atitude, né? Mesmo perdendo, o Vasco se defendeu bem, foi para cima e quase conseguiu um resultado de empate. Que mesmo assim seria ruim. Não tiraria o Vasco da zona de rebaixamento. Então, você tem que jogar com mais coragem e ter mais goleadores, ter mais jogadores que pudessem ser decisivos. Mais uma vez, não faltou vontade, não faltou disposição, mas faltou gol. Porque o Vasco não tem goleadores, não tem jogadores especialistas em fazer o gol. Exato. Aliás, o David até se esforçou bastante, mas o que chutou mal o David ao Vasco e história mandou superchat. É por isso que os filhos dos vascaínos só estão torcendo para times da Europa, para ver esse elenco lixo e sem perspectiva de futuro ficar difícil. Aí, o Wilson manda que planejamento de M aqui, que raiva manda ele. Se não fosse um mulambo fazer média com o sogrão, o jogo seria outro. Está falando por conta do Hugo Moura. O Kuka é sogro do Hugo Moura, né, Edmundo? Ele é casado com a filha do Kuka, o Hugo Moura. Mas, cara, eu não acredito nisso, não. Ele saiu, inclusive, muito bravo ali, etc. Só que fez uma bobagem absurda. Absurda. O David Malta, próximo são Vitória, Flamengo e Palmeiras. Se ainda estivermos sem técnico, o que esperar Edmundo? Vitória tem que ser Vitória para o Vasco, né, cara? Porque se não for contra o Vitória, vai ser contra quem? É, agora, amigos vascaínos, não me interpretem mal. Mas o Vasco não joga mais o Campeonato Brasileiro. O Vasco joga o Campeonato para ser o melhor entre cinco, seis, sete times. O que eu quero dizer com isso? Ficar fora da zona de rebaixamento ao término do Campeonato. E, para isso, o primeiro jogo, o primeiro confronto direto, o Vasco já perdeu, que foi contra o Criciúma. E agora ele tem o segundo confronto direto, que é contra o Vitória. Então, tem que ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito. É triste dizer que, mais uma vez, o Vasco vai lutar para não cair. Mas é a realidade. É a realidade. Porque não temos jogadores para sonhar com coisas maiores. Isso é real. Os nossos jogadores, que custaram fortuna nessa janela, são reservas, dando uma demonstração gigantesca de que esses caras não sabem nada de futebol. Além de não terem projeto esportivo, o pouco que eles gastam, porque você gasta menos do que você arrecada, é gastar pouco. E dá uma demonstração muito grande de que eles não entendem absolutamente nada de futebol. e hoje ainda saiu uma notícia de uma denúncia da Premier League contra a 777 de fraude financeira. Eu escutei isso na rádio, porque, no primeiro tempo, eu assisti na casa de um amigo. Então, assim, tem muita coisa ruim, gente. Pelo amor de Deus. A torcida do Vasco tem que ajudar a fazer um mutirão para expulsar esses agiotas do clube de regatas Vasco da Gama. Exato. Aliás, Edmundo, ainda bem que você tocou nesse assunto, cara. Ela foi acusada mesmo de fraude e ela está sendo processada na justiça dos Estados Unidos por fraude financeira. É assim, cara. De verdade. Você sabe... Eu sei como funcionam as coisas. Eu sei que cada um tem uma opinião. Eu respeito isso, etc. Mas tem coisas que ficam na nossa cara tão evidentes que a gente tem que tomar cuidado. A gente não está falando de qualquer coisa, qualquer clube. A gente está falando do Vasco da Gama. Um clube, inclusive, que tem uma história gigantesca, uma das histórias mais bonitas do futebol, se não for a mais. E, cara, não pode ficar quieto, silêncio e achar que está tudo certo. Não acho que tem que ter violência a nada, mas, pelo amor de Deus, não dá. Não dá para aguentar esse tipo de coisa, não. É muita incompetência misturada com fatos. Incompetência misturada com fatos, que é o que o Edmundo acabou de falar. Quem quer? Ah, não, vocês estão falando isso porque vocês gostam do Pedrinho. Vai lá na ESPN, você vai na UOL, vai no New York Times. No New York Times tem uma notícia que não é essa de hoje, não, da fraude. Tem uma notícia de quatro meses atrás falando sobre isso também. Então, assim, né? Só não quer ver quem é cego. Desculpa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho